Convidar você a assistir o concerto, né? Olha só que legal, músicas italianas, francesas, japonesas, brasileiras, veluzianas, colombianas, peruanas e paraguaias. Tudo isso com o Maestro Ortiz. Olha que legal, bom ver o vídeo do Ortiz? Pois não, vai lá. Oi, los espero este sábado 21 a las 20 horas aqui, em Pianista JJ Ortiz, em Facebook. Músicas internacionais, sobre todo ao vivo para você. Así que compartilhe este convite para que mais pessoas puedan assistir ao vivo música de qualidade. Espero por vocês. Até lá. Sábado 21, 20 horas, em Pianista JJ Ortiz, em Facebook. Até lá. Tchau. JJ Ortiz, pelo Facebook, você acompanha esse concerto maravilhoso, né? Com músicas aí de vários países, né? Tudo isso ali no piano com o Maestro Ortiz. Um abraço para o amigo Ortiz. Tchau.